Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? A luta principal da UFC Las Vegas que acontece nesse sábado pode definir o próximo da fila pelo cinturão da categoria até 61kg. De um lado, TJ Dillash, o ex-campeão dos galos que volta ao octógono mais famoso do mundo após mais de dois anos depois de cair no doping. Do outro, Corey Sanredin, que acumula duas vitórias consecutivas e vive grande fase na divisão. E então nesse vídeo eu vou falar sobre os favoritos para o evento, que além de TJ vs Corey na luta principal, conta ainda com o brasileiro Raul Ian Paiva na coluta principal contra a Kyler Phillips. E então, para quem não está ligado, a stake parceiro oficial do UFC é uma das maiores empresas de apostas no ramo de criptomoedas do mundo. Então nesse evento, nesse UFC Las Vegas, a gente tem uma oportunidade muito boa de fazer dinheiro com as lutas principais. Quem apostar que as duas lutas principais acabam antes do tempo previsto, seja por nocaute, nocaute técnico, finalização ou desqualificação, vai ter a chance de dobrar a aposta. Você vai receber o dobro se acertar o resultado da luta. As apostas são feitas por criptomoedas, então quem tem carteira é só entrar no site da stake, se cadastrar usando o código ENCARADA, e você já vai ganhar um dólar por sete dias. Eu vou deixar o link do site da stake na descrição, está aqui na tela, mas eu vou deixar na descrição também, para vocês conhecerem, se cadastrarem e apostarem nos favoritos de vocês. A grande expectativa em relação à luta principal do evento é saber qual será a performance de TJ Dillashaw. O americano foi durante anos considerado por muitos como o maior peso galo da história da organização. O tempo afastado e a ascensão do rival colocam TJ como azarão. Sua vitória paga 170% de lucro aos investidores. E muito disso também porque depois de se tornar campeão pela segunda vez, recuperando o cinturão batendo Cole Garbrandt, TJ tentou a sorte numa superluta no peso roxa contra Henry Cerrudo, em busca do segundo cinturão, mas acabou nocauteado. Para piorar, o cara ainda caiu no antidoping por uso de EPO. O TJ Dillashaw foi do céu ao inferno. Ele teve a oportunidade de se tornar campeão duplo naquela luta, naquela superluta contra o Henry Cerrudo na categoria de baixo. Ele teve a chance de conquistar o segundo cinturão de forma simultânea, mas além de ter perdido nocauteado, ainda caiu no doping e ainda teve retirado o título peso galo, o que culminou na sua suspensão por dois anos, afastado do octógrafo. E a natural grande pergunta que paira sobre TJ Dillashaw é exatamente qual o TJ que a gente vai ver de volta, o quanto o doping influenciou, marcou ou foi, teve alguma referência com tudo que a gente viu no passado. Será que o TJ Dillashaw, brilhante, sempre técnico, muito poderoso dentro do octógrafo, teve sempre influência de doping naqueles tempos? Ou será que, de fato, ele caiu no doping de forma isolada, especialmente nessa luta contra o Henry Cerrudo, porque ele estava descendo de peso, precisava bater o peso, como ele já explicou publicamente. Então, será que foi um fato isolado? Enfim, são diversas perguntas que a gente faz a respeito da performance do TJ, que só serão respondidas, é claro, nesse sábado, quando ele pisar dentro do octógrafo do FC Las Vegas. Agora, ainda bem que a luta está programada para cinco rounds, o que garante para a gente ver tudo de bom que esses dois lutadores têm a oferecer dentro do cage. No papel, tem tudo para ser uma lutaça. Kory Sanhade vive uma grande fase na categoria até 61,6 quilos. Ele é favorito no confronto, oferecendo um rendimento de 53%. Depois da derrota por finalização contra o atual campeão Alderman Sterling, o americano conquistou duas vitórias maiúsculas, um nocaute avassalador contra Marlon Moraes em outubro do ano passado e um novo nocaute aterrorizante contra o ex-campeão peso leve Frank Edgar em fevereiro. Kory acumula um cartel profissional de 14 vitórias e apenas duas derrotas, enquanto o TJ Gillashow sustenta um recorde de 16 vitórias e 4 derrotas. Tem tudo para ser uma luta bem competitiva, mas como eu falei, de novo, tudo depende muito da performance do TJ, depois de muito tempo. No papel, por tudo que mostrou no passado, pelo legado, pelo tempo que foi campeão, o TJ Gillashow deveria ser favorito. Porém, ele está há dois anos afastado, a luta está programada para cinco rounds, e ele vai colidir contra um cara em franca ascensão, em franca evolução. Tem vantagens como altura e envergadura. Tudo isso conta para fazer do TJ Gillashow com o azarão. Mas, ainda assim, é uma parada duríssima. Se o TJ voltar bem, é lutadura para qualquer um dentro da categoria, inclusive para o campeão. Já na coluta principal do evento, o Raul Ian Paiva busca a terceira vitória consecutiva no peso galo. O brasileiro vem de triunfos contra a Mark Bela Rosa e Zalga Zumagulov, respectivamente. Se vencer, o brasileiro rende um lucro de 240%, já que figura na posição de azarão. Enquanto o rival, Kyler Phillips, favorito na luta, oferece a chance de 38%. Aos 26 anos, Kyler acumula três vitórias em três lutas no UFC, sendo a última em março contra Yadon Son. Esse é o duelo que antecede a luta principal entre TJ Gillashow e Cody Sunridge. Então, vale todo mundo ficar ligado. Todo mundo vai lá no site da Stake, que vale a pena. É uma boa oportunidade de fazer um dinheiro apostando nessas duas lutas principais. Mas e aí? Quero saber a opinião de vocês, de quem vocês acreditam que são os favoritos para essas lutas principais entre TJ Gillashow e Cody Sunridge e Raul Ian Paiva e Kyler Phillips. Comenta aí!